Eu vim com um pau de cabinda Nessa época o meu nome é má notícia Tipo Frank como Finda Explico, spank as niggas Nunca fui chulo Taquei nos coqueiros Porque eu dou um fai A vivo no Mussulo Tenho nove coqueiros na minha Casa de praia Tic-tac, devo passando a hip-hop Desta frixem, fui sick como dick-up Tira a blusa, controla a tuça E a mamacita, não abusa, controla a fuça I'm gonna keep up Uma nigga aprendi a gatinhar Muito antes de primeiro andar Nigga, sonho alto porque durmo num primeiro andar Lerda, zero à esquerda Comigo é perda, riquinho tem razão Tu não passa de um merda O que significa quando comunica Ou e fica tica O povo é da galáxia porque eu sei identifica Largo pica, não me complica Fica quieto Nem toda caixa boa significa quieto Nem toda revolução dignifica o preto Nem todo bom discurso culto e fico certo Bitch nigga, é split nigga, death nigga Brevemente será rage nigga Eu faço magia como rap Noite e dia como rap A tua opinião tá na pia, retrata Via respect Luz bro, nada de gangue, terror é tática Vem na cruz Oh derramo, sai Oh derramo, sai, suporte lágrimas Tuma gol, manipul...